Olá a todos, como é que estamos? Aqui é o Dede Araújo novamente contigo no seu canal Luz no fim do túnel. Hoje é 11 de agosto de 2024, é um domingo, dia frio aqui na capital paulista, por volta aí também de 11 graus em São Paulo. Falar um pouco sobre a eleição lá nos Estados Unidos da América, dada a relevância deste tema que tem sido abordado aí por muitos e muitos canais e jornais e mídias e TV e rádio etc. E vamos lá, Donald Trump falou recentemente sobre a terceira guerra mundial e também falou sobre a vinda de uma grande depressão. Vamos tratar deste assunto agora. Agora, em muitas partes do mundo hoje há muitíssimas coisas interessantes acontecendo. Mas um dos assuntos que mais tem comovido as pessoas, sobretudo as pessoas preocupadas em todo o mundo no que diz respeito às eleições dos Estados Unidos, bom, vamos entrar no assunto. Tivemos há duas semanas o desmantelamento do comércio no Japão. O JP Morgan Chase, o gigante financeiro, disse que 75% do carry trade é quando você empresta dinheiro do banco numa taxa de juros bem baixa e usa o dinheiro para investir e conseguir lucro. Bom, ele disse que o carry trade global, quer dizer, os empréstimos fáceis, foi eliminado. O Japão está permitindo que a sua moeda, o iene, se desvalorize enquanto a curva de rendimento dos Estados Unidos vai subindo. Poxa vida. Significa que o carry trade japonês está de volta, eles não estão brincando. Muitas empresas vão obter empréstimos baratos no Japão e usarão essa nova liquidez para investir nos Estados Unidos. E o Aladim, o maravilhoso, fantástico software do BlackRock, grupo de gestão de fundos multibilionário, trilionário aliás, tem estado muito ocupado tentando prever o risco nos mercados de ações. Será que as altas elites financeiras, bancárias, vão deixar os mercados entrar em colapso? Vamos ver, as apostas são altas. Já entramos numa era onde devemos falar sobre a capacidade das superpotências, os Estados Unidos à frente, sobreviverem numa fase pós-crise. Daí a fala do Trump, né? Os Estados Unidos de Joe Biden é um projeto de banqueiros financeiros, né? Daí aparece o Donald Trump como parte de um projeto nacionalista alternativo, né? Ele mesmo, o loiro, né? Que venceu lá em 2016, né? E depois perdeu para os democratas, né? Os democratas que pertencem aos banqueiros globalistas liberais. Trabalham pra ele, né? É verdade que os republicanos também, mas há certas diferenças, né? Os Estados Unidos entraram, então, numa crise sob uma certa ótica, né? Semelhante à crise aí da primeira década dos anos 2000, né? Quando você teve lá a crise imobiliária, o Lehman Brothers, as crises daquela época, né? Que tá bem próxima, né? É uma situação muito mais séria hoje. Uma liderança autenticamente norte-americana, veja, precisaria de muitos recursos, sobretudo recursos políticos, né? E precisaria de uma clara visão ideológica, que talvez seja algo que alavancou a campanha do Trump, né? Que ele parece ter uma ideologia, né? Vamos dizer assim, né? Você não vai liderar um país como os Estados Unidos sem uma ideologia clara a respeito do que você quer, né? Falaremos mais sobre isso ainda neste vídeo, né? O sistema Bretton Woods, o sistema Bretton Woods é o padrão lá que vinculou o dólar ao ouro, né? No lastro, né? Aliás, eu tô prometendo também um vídeo pra falar sobre essa questão do lastro. O que que é o lastro, né? O sistema Bretton Woods está quebrado, né? Ele está sem os seus extertores finais, né? E ainda não temos uma linguagem econômica para descrever esse novo mundo pós-crise, né? É necessário tentar explicar o que vai vir depois dessa crise. Se é que ela vai ser assim, tão bombástica como o Trump está prevendo, né? Bom, essa crise hoje, segundo vários analistas, né? Tem uns 50% de chance de se tornar uma guerra civil nos Estados Unidos, né? No curto prazo. Então, as questões em torno da liderança necessária dos Estados Unidos são vitais. Porque praticamente hoje, tudo no mundo começa e termina nos Estados Unidos, né? Sobretudo as guerras, né? As subversões, os golpes, né? Enfim. Os Estados Unidos, agora veja bem, os Estados Unidos não podem desistir do seu domínio no mundo. Aliás, ele não tem como desistir disso daí. Renunciar à liderança na gestão da sociedade da informação. Por exemplo, renunciar a seu soft power. Abandonar a sua cultura global, né? As suas atividades de investimento, né? Os seus seguros, o seu dólar, o seu poderio bélico. Se os Estados Unidos renunciarem ao domínio global que eles já alcançaram, né? Sobretudo lá, após a queda da União Soviética. Se eles renunciarem à sua liderança planetária, policialesca, né? Golpista, né? Eles vão enfrentar uma pós-crise aí ainda muito mais difícil e imprevisível. Eles não podem largar o osso, entendeu? Daí a importância dessas eleições. Pois é uma transição para o papel que os Estados Unidos terão num futuro muito próximo aí. A transição acelerada para uma nova economia totalmente digitalizada, que é o que já se antevê, vai requerer uma grande capacidade tecnológica. Então veja o grande desafio que se tem aí e que se está já prevendo. Historicamente, os Estados Unidos só avançaram para o topo da cadeia alimentar por terem escolhido muito bem seus inimigos. Isso faz parte de sua psicologia, né? Sua visão maniqueísta, protestante, sionista, né? De sua força, né? Mas também faz parte do seu calcanhar de Aquiles. A escolha de um inimigo para o primeiro ataque foi a União Soviética, que depois se tornou a Rússia, né? E depois teve a guerra lá da Ucrânia, né? E depois, na era Trump, o grande inimigo se tornou a China, né? E até o momento não cavaram ainda uma guerra contra a China usando a ilha de Taiwan, né? Os Estados Unidos, então, escolheram a Europa, veja só, num primeiro ataque aí, quando eles destroem lá os Nord Stream 1 e 2, né? Para a sua região prioritária no mundo, né? Para consolidar as suas posições. Inclusive, faz parte de teorias geopolíticas aí que quem conquistar a Europa, o Rimland, o Hartland, dominará o mundo, né? E essas teorias são bastante presentes aí na mente dos conselheiros aí, dos presidentes, né? Uma dúvida nesse momento, e que poucos realmente sabem o que significa, é Agora, um outro tópico, ó. O que os Estados Unidos pretendem fazer com a Venezuela, né? Os Estados Unidos não podem mais se expandir em todo o mundo. Esse é o primeiro ponto, né? A questão é saber se a elite americana, dada a confusão que existe dentro da burocracia americana, por um lado, e as forças de segurança, por outro lado, serão capazes de decidir o que é melhor. Veja, então tá num impasse, né? Vê aí o problema que eles enfrentam aqui na América Latina com relação à Venezuela, né? Veja, os Estados Unidos pretendem realmente enfrentar a China ou é só uma guerrinha comercial? Mas não é guerrinha, né? É uma guerra comercial mesmo. É uma escolha óbvia, né? Lembrando que Xi Jinping conseguiu quase o impossível na China, né? Veja, a China agora tá partindo para um crescimento interno, né? Aliás, eu já mencionei aqui, esse crescimento já começou lá na época do Mao Zedong. A China chegou a crescer 10% ao ano na época do Mao Zedong, hein? Poucos sabem que a China começou a crescer ainda sobre o Mao Zedong. O acordo entre o Jimmy Carter e o Deng Xiaoping durou 40 anos, aí foi de 1979 a 2019, né? Mas, na verdade, os Rockefellers já tinham estado na China. Inclusive, o David Rockefeller fez um capítulo elogiando tremendamente o Mao Zedong nas memórias dele, que todo mundo que estuda geopolítica deveria ler este livro de memórias aí, né? Há que se dizer, né? O estado aí simbiótico das economias dos Estados Unidos e da China torna a China um tanto vulnerável à manipulação comercial, ao protecionismo dos Estados Unidos. Daí que já é possível assistir alguns problemas entre a Rússia e a China, porque há um elemento importante no seio da China, e que é a presença financeira liberal, que é forte na China. Assim como na Rússia, também há um elemento financeiro liberal. Esse é o ponto. Ora, os Estados Unidos têm um fortíssimo elemento financeiro liberal, né? A ponto de tirarem o Trump, que é um elemento financeiro liberal americano, né? Local, vamos dizer assim, regional, né? A ponto de tirarem ele do caminho e colocarem o Joe Biden, né? Mas existe também essa presença aí na China e na Rússia, né? Ou seja, existe uma quinta coluna lá implantada dentro da Rússia. Mesmo após 25 anos de poder formidável do Vladimir Putin. A começar da própria dificuldade do Banco Central na Rússia. A mesma coisa existe na China. Existe sim uma elite liberal, financista, e que quer chegar a um acordo com os Estados Unidos. Só que o Xi Jinping, vamos analisar aqui, ele sabe que fazer acordo com os Estados Unidos é se deixar trair pelos Estados Unidos, né? Não é analogia, não, é um fato, né? Ele sabe disso. Os Estados Unidos vão traí-lo do mesmo modo que traíram a Rússia pós-soviética, né? Isso é do jogo e da natureza psicológica dos Estados Unidos, né? Veja o caso da Grã-Bretanha aí, pra fazer uma analogia. Os britânicos trataram de expandir o atlantismo muito além do Atlântico. Criaram filiais, postos avançados, sistemas de transporte relacionados ao espaço, ao domínio comercial. Então a Grã-Bretanha se desenvolveu aí como uma estrutura deliberadamente hierárquica sobre uma estrutura de rede de corporações comerciais. A principal delas, bem sabemos, foi a empresa britânica das Índias Orientais, né? E também tinha a empresa britânica das Índias Ocidentais. Veja, o Reino Unido como um estado imperial, ele perdeu sua hegemonia em decorrência de seu papel na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando ele foi superado aí pelo imperialismo globalista, liderado então pelos Estados Unidos, né? Ele vai galgar o topo do sistema na primeira oportunidade que ele tiver. Também ele vai dar uma rasteira na China na primeira oportunidade. Contudo, os grandes banqueiros britânicos, eles ainda continuam dando as cartas lá por baixo. Basta se ver como é que foi criado o Fed lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve. Quer dizer, você tem aí um pequeno grupo de grandes magnatas bancários que atuam desde a City lá de Londres, né? Então, o sistema é complexo. Estamos agora num momento de crise permanente. Por um lado, os Estados Unidos, e do outro lado, a Europa. Contradições no Oriente Médio, ou Sudeste Asiático, né? E no centro de tudo aí, a gente tem o ponto central da geopolítica, é a disputa, as contradições entre os Estados Unidos e a China. A Alemanha, muito em função das grandes teorias geopolíticas aí do Mackinder, do Spike, né? E de outros, está entre o martelo do atlantismo, o seu próprio eurocentrismo e a influência, inclusive ideológica, da Eurásia. E quem é a Alemanha hoje? Berlim terá vontade e recursos suficientes para melhorar o seu próprio destino? Veja, a União Europeia já partiu de uma crise desde a sua criação, né? Teve a crise do Brexit, porque ela foi criada até para evitar... Veja, é um continente atávico, que tem uma atração mórbida por guerras, né? As guerras dos 100 anos, as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Eles precisavam criar algum tipo de união, né? Veja, aí logo teve a crise do Brexit, a crise do euro. E hoje tem a crise da imigração, do crescimento muçulmano, num bloco que ainda é cristão. Tem o problema dos refugiados. Tem a perda das colônias, né? Depois da guerra. Para piorar tudo, o seu welfare state já não é tudo aquilo, né? E a guerra à Rússia-Ucrânia encareceu o preço da energia, aumentou o custo de vida, né? Alguns países europeus creem que o problema pode ser resolvido com uma integração europeia ainda mais profunda. Ou mais controle, mais Big Brother, mais controle digital, mais vigilância. Bom, isso tem sua lógica, né? O novo atlantismo pressupõe adaptações tecnológicas e geopolíticas. Por exemplo, uma divisão de uma Europa em várias zonas, talvez. O Donald Trump falou sobre isso. Inclusive, ele se ofereceu para, veja só, comprar a Groenlândia, no Atlântico Norte, né? Talvez seja bom para ele, né? A área do Mediterrâneo, que faz fronteira com o entorno da Rússia, seria um outro componente aí, tendendo a permanecer inalterado. Ou seja, a transformação da União Europeia é um dado da geopolítica de interesse para os Estados Unidos. Não devemos esquecer ainda que o mundo em transição contém tanto a possibilidade de um grande avanço tecnológico, isso aí já está em curso, da inteligência artificial, da robótica, como a possibilidade também de um recuo para um mundo arcaico, idílico, platônico, como que é uma parte, talvez, da elite europeia. Por vezes, o Vaticano parece jogar para trás, né? Mais aí para o Opus Dei do que para o ecumenismo jesuítico do Francisco, né? O papel da igreja nesse processo, né? Só que o pusilânime liberalismo europeu, ele gerou uma série de choques culturais, né? Nós estamos diante de uma nova efervescência da direita, e mesmo da extremo-direita europeia. Veja só as grandes manifestações anti-migrantes nas ruas de Londres, nesta mesma semana. Uma pancadaria horrível, né? A ditadura sendo produzida nas sombras das urlodes, das paramarçonarias europeias de hoje, lança reflexos aí nas grandes e médias capitais, né? Então, essa direita que está surgindo na Europa é uma espécie de uma mistura meio Frankstein, né? De um neo-Hitler, um neo-Stalin, um neo-Mussolini, um neo-Francisco Franco e por aí vai, né? O objetivo daí é o horror que a esquerda, a política tradicional, o horror que eles têm de qualquer direita, né? Mesmo sendo isso um teatro grotesco, um teatro, enfim... O objetivo da população branca e eurocêntrica é manter a sua liberdade de expressão privilegiada dentro de uma comunidade mais e mais multicultural. Com gente que veio de lugares, muitas vezes, onde não tem liberdade de nada, né? Às vezes não tem nem tecnologia para se ter liberdade, né? Porque a tecnologia, ela cria algum tipo de liberdade e algum tipo de dependência também, né? Ora, se você é a elite, você precisa impor aquilo que você entende por liberdade, né? Que tipo de liberdade você quer ter e você quer conceder. Então, é uma contradição aí, né? De tecnologia, de liberdade e de coerção, né? Então, toda essa situação agita aí, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, etc. Então, o que se espera de uma presidência de Donald Trump? Como é que ele vai mudar toda essa dinâmica em curso na Europa? Veja, vamos primeiro analisar aqui... Então, aí já vai para a segunda parte do vídeo. Vamos analisar brevemente o que se esperaria de uma presidência sobre Kamala, né? Primeiro, a moeda... e também sobre Trump. Primeiro, a moeda fiduciária do mundo, papel moeda, está a caminho do colapso. Os bancos centrais estão imprimindo dinheiro num ritmo alucinante. A tendência é a mudança desse sistema de imprimir papel moeda. O sistema fiduciário remonta à época das grandes companhias de comércio aí. Ele veio do mercantilismo. O dinheiro convencional aí tem 300, 400 anos, né? Então, vejam... Aí você tem a... Bom, eu acho que a Kamala seria uma simples continuação do Joy Buyer, né? Mas vejam só, o vice do Trump, por trás dele já tem um jovem Vance, um jovem que tem 40 anos. Representa o futuro do Partido Republicano, pelo menos aí em termos etários, né? De faixa etária. Foi uma boa escolha até, né? Os Estados Unidos não têm se notabilizado pela produção de novos quadros de qualidade na sua política, né? É uma gerontocracia. É muito difícil, mas não é impossível uma vitória da Kamala aí, né? Os democratas certamente devem estar cientes disso daí e devem focar mais em manter pelo menos uma das duas casas do Congresso. E se os republicanos ganharem na Câmara e no Senado, o sistema vai estar rachado, né? Os democratas estarão perdendo muitas posições. O Deep State estará numa polvorosa insana, né? Perderão aí, ó, se os republicanos dominarem as duas casas e colocarem o Trump na presidência, né? O Deep State perde, ou perde alguma coisa, né? A CIA, a NSA, o CFR, o DEA, a FDA, até mesmo o Pentágono, né? Todos aqueles que têm tentáculos fortes dentro do Deep State, né? O sistema sombrio aí, o Estado Profundo, estará em xeque, né? Tipos como Hunter Biden, né? Vão ver o dia nascer quadrado, né? Poderão ir à cela, né? Os democratas, ou melhor dizer, o Deep State lá já tentou se livrar do Trump. Acertaram apenas a sua orelha, né? Acertaram a sua orelha, né? Com o Trump no jogo e vencendo, eles vão tentar usar aí todo tipo de sabotagem, de lawfare, de golpe baixo, de todo tipo de gênero, né? Vão jogar os seus escritórios de advocacia aí pra cima dele, né? Pra culpar o Trump por todos os problemas, né? E já contando com sua volta, os democratas, né? A Casa Branca em 2028. Quer dizer, eles vão tentar melar e sabotar o governo do Trump e vão tentar criar um quadro aí pra 2028, né? Veja, uma das opções aí do Estado Profundo será se unir de alguma forma maquiavélica com o Trump, né? Seria mais ou menos como a China tentando fazer um acordo com os Estados Unidos, né? Fazendo o estilo de dois velhos carcamanos aí, rabugentos, né? Bom, acho que já estão fazendo isso daí. Já estão cercando o Trump aí com várias possibilidades de chegar a algum acordo, algum consenso, né? O Vance não deixa de ser um trunfo do Deep State, né? O vice aí que foi escolhido pro Trump, né? Um jovem ambicioso, fala muito bem, é sionista, tá de acordo com o padrão, né? Não se sabe ainda muito bem qual sua posição em relação à Rússia. O Trump conseguiu ser amado e odiado dentro do Partido Republicano, né? O papel do Trump, vamos lá, se é que conseguirá cumprir esse papel, será, segundo o que se despeitar, enfrentar, enfraquecer os grandes financiadores bancários e liberais. Os elementos satânicos aí por trás do Fed, né? Que estão lá dentro do Deep State. Ou seja, ele vai peitar as dinastias familiares mais poderosas do mundo, que tem tentáculos em todo o mundo. São os mesmos banqueiros aí, transnacionais, multinacionais, né? Internacionais, que assumiram o controle total dos Estados Unidos na década de 80, sobre o Ronald Reagan. A missão histórica do Partido Republicano, se estão realmente pensando nos Estados Unidos, na maioria do povo norte-americano, é derrubar, não digo toda, mas algumas dessas velhas e poderosas elites, dinastias bancárias, né? E se não fizer, se vocês não conseguirem fazer isso, não vai haver nenhuma diferença entre Partido Republicano, Partido Democrata, Trump, Kamala e etc. Veja, o Partido Democrata, ele já errou aí quando ele podia forçar um afastamento oficial do Biden. Não sei se seria uma renúncia, um impeachment, o que quer que seria. E a Kamala já estaria na presidência, né? Porque ela é vice, ela assumiria, né? Eu não sei como é que é isso juridicamente, se seria viável isso daí. Bom, agora o Partido Democrata, ele parece não ter ninguém para vencer o Trump, né? Boa parte dos democratas aí são desprezados pelo povo americano hoje, hein? Por boa parte do povo americano. Não há dúvida aí de que o colapso está chegando, hein? Chegará, agora vamos fazer aqui uma previsão. O colapso vai chegar com ou sem o Trump, na minha opinião. Por quê? Porque, veja, vamos ver, ó. Se o Trump consegue, se ele consegue, os Estados Unidos entram em colapso financeiro por conta de um enfraquecimento das elites financeiras globalistas dentro dos Estados Unidos. deve ter muitos americanos que fazem parte dessa elite financeira globalista aí, né? Que, como eu disse antes, parte dela está sediada lá na City de Londres, né? Por outro lado, se o Trump não consegue aí fazer o seu MAGA, né? O seu Make America Great Again, as mesmas elites continuarão a devorar os Estados Unidos e a usá-lo como um marrete contra o resto do mundo. Como um porrete, né? A meu ver, foi um erro o Biden, um homem idoso, sem condições de prosseguir, deixar a disputa e permanecer presidente. O melhor seria ele renunciar ou sofrer um impeachment para Kamala assumir, se é que isso seria possível, né? Isso mostra um racha lá no Deep State. O Deep State não pode se dar ao luxo de não possuir a Casa Branca. Ele não pode se dar a esse luxo. Foi dito que, logo após o atentado contra o Trump, o Biden chamou o Trump numa conversa privada. Não sabemos aí o que eles conversaram, né? Então, veja, se o Trump vence a eleição, é lógico, o lógico aí é ele promover todo tipo de investigação sobre a imensa corrupção dentro e fora do Deep State. Ele poderá fazer aquilo que poderia refazer os Estados Unidos. Veja, vamos falar a palavra correta. O Trump vai precisar fazer um verdadeiro expurgo dentro dos Estados Unidos. É uma palavra que eles não gostam, né? Porque eles gostam de associar isso quando é o Stalin, né? Talvez eles não precisam fazer um verdadeiro expurgo à moda stalinista, né? Mas à moda americana, né? Por exemplo, perda de direitos políticos, multas bilionárias e prisão, né? O Stalin era mais radical, muitas vezes, né? Estão dizendo que o Trump tem uma lista aí de 30 mil pessoas, pelo menos, para colocar no governo federal. Isso deixa o Deep State doente, se é que é verdade isso daí, né? Dizem que os democratas estão aterrorizados com a lista de Trump, né? Bom, eu mesmo caí naquela onda de que anão, lembra dessa época? Gesara, Nezara, Adrenocrome, né? Toda aquela balela, aquela propaganda lá da direita americana. O grande erro do Trump foi crer que ele iria encontrar, quando ele foi presidente, uma burocracia azeitada à sua disposição, né? Não era nada disso, né? Encontrou uma pedreira ali e ele não tinha nenhuma ferramenta para quebrar as pedras, né? Bom, ele agora está mais experiente, né? Acho que até por isso inventaram toda aquela onda, né? De que anão, aquela coisa toda, né? Bom, ele agora está mais experiente, né? E sabe que poderá fazer coisas desagradáveis. Ele poderá causar danos aos donos dos Estados Unidos. Veja, ele tem que sufocar poderosas oligarquias, né? Dos Rockefeller, dos Clinton, dos Obama. Veja, os Clinton, por exemplo, são especialmente temerosos do estrago que o Trump pode fazer às suas fileiras. Agora é uma luta encarniçada pela sobrevivência política, né? E até financeira. E o Trump já provou que pode sobreviver. O cara tem uma orelha de ouro, né? Veja, a elite satanista sabe que o Trump irá para cima do Fed, do Federal Reserve. vai mexer na taxa de juros do Federal Reserve para coar, para enfraquecer a gangue financeirista aí dos Clinton, do Rockefeller, do Soros, né? À frente e por trás, no Deep, no Light State, né? Se a crise aumentar, as taxas de juros também vão aumentar, né? Os Estados desejarão negociar suas dívidas federais. Se o Trump for forte, o Fed não poderá mais imprimir dólares loucamente, as toneladas, com juros baixos, aumentando a dívida pública, a dívida internacional, o déficit, né? Até a loucura, né? Que é o que ele faz, né? Ele joga a dívida aí para os outros países pagarem, né? Se alguma coisa não funciona bem, mete uma guerra lá, uma revolução colorida em cima dos outros, né? Não é assim? Talvez o Trump possa resolver parcialmente o problema interno dos Estados Unidos, como ele vinha tentando. Ele diz que vai atrair capital, vai trazer o lucro para dentro dos Estados Unidos. Prometeu em sua campanha que iria reestruturar a dívida pública. Para fazer isso, o Trump tem de fazer um grande expurgo dentro dos Estados Unidos. Isso é fundamental. Sem isso daí, ele não consegue. Isso também pode causar um enfraquecimento do poderio imperialista dos Estados Unidos. Certamente causaria. Então, se ele vencer as eleições e ele começar a governar, ele precisa entrar com os dois pés e as duas mãos. Ele precisa conduzir as negociações internacionais a toque de caixa. Ele precisa implantar imediatamente. Para os Estados Unidos, uma estrutura capaz de, vamos dizer, nadar junto com aquilo que vem vindo aí. Esse mundo BRICS, multipolar, essa regionalização da economia mundial. Ou seja, os países vão começar, e os blocos vão começar a desistir do dólar. É um fato que poderes econômicos e financeiros têm mais poder do que qualquer governo do mundo. Veja aí Vanguard, BlackRock, State Street. Veja, nós ainda não sabemos, agora já estão indo para as partes finais da nossa análise. Ainda não sabemos como a China vai se adequar ao poderio tremendo desses grupos aí, dos grandes banqueiros, banqueiros globalistas e liberais. contudo, a regionalização da economia não vai mais parar. Nós podemos chamar isso aí de mundo multipolar. Veja, no bloco aí, para dar um exemplo, veja, Estados Unidos, Canadá e México. Umas 500 milhões de pessoas. A moeda seguirá sendo o dólar. E o bloco da América Latina? Se é que ele existe? Ainda é uma incógnita. Venezuela e Colômbia é uma espécie de pêndulo aí da balança. Talvez seja algo que consiga aí ou que congregue o real e o peso. Talvez seja interessante ter um real misturado com o peso na América Latina. No eixo aí, Paris-Berlin já é o euro, né? Veja, no caso da Europa, eles têm que se colocar também em bons termos com relação à Rússia. É uma coisa que, mais ou menos, o Trump promete, né? Com o fim aí do conflito da guerra da Ucrânia. Veja, a regionalização, do ponto de vista técnico, significa a criação de moedas regionais. Cada região terá suas próprias moedas e as relações se darão entre regiões. Claro que isso não é muito do interesse aí das grandes dinastias bancárias liberais, satanistas, aí globais, né? É um problema porque os mercados regionalizados não serão mais globais, né? Não serão mais vinculados ao dólar, né? Você vai ter riscos de crédito aí. Os riscos de seguros, por exemplo, não serão mais globais, serão regionais. Você teria uma descentralização do globalismo, né? Uma economia regionalizada só funciona pra valer se você tiver um mercado comum partilhado aí por um, vamos dizer, uma cota aí de 400, 500 milhões de pessoas. Pra atingir essa cota, o mundo precisa se reorganizar em blocos financeiros e é um processo mais ou menos lento, né? Esse é o projeto do Cinturão e Rota da Seda chinês. Ele se propõe a criar blocos regionais com uma infraestrutura altamente tecnológica, informatizada e avançada. Então, o Trump, ele tem, veja só, ele tá num dilema, ele tem de decidir se ele vai lutar contra a China ou ele vai lutar contra os globalistas. Veja, a China sabe muito bem desse dilema. De certa forma, é um problema que a China também tem, né? A China também tem um problema semelhante, né? O Trump, ele vai ter de se concentrar aí na infraestrutura dos Estados Unidos, no setor real, no setor produtivo da economia. Veja, e a China, nesse quesito, ela já tá na frente, ela já sai na frente. Se nós queremos um mundo mais eficiente e previsível para todo mundo, seria muito desejável e também é quase que uma visão platônica, né? Que os Estados Unidos teriam de se ver em bons termos com a China, na minha opinião, né? Veja, então, nem o Trump, nem as pessoas lá por trás do Trump têm uma ideia clara do futuro do trumpismo, né? No caso de um aumento acentuado aí das taxas de juros, o bom mundo dos empréstimos infinitos e dos juros baixos, vinculados à exploração imperialista, às guerras, ao comércio de armas, drogas, lavagem de dinheiro, etc., poderá ser, assim, algo um tanto penoso, né? Se deixar esse mundo repleto de corrupção para trás, né? Veja, em outros termos, o mundo estadunidense está há tanto tempo vivendo do caos internacional e da dívida colossal e crescente que talvez uma boa parte aí dos estadunidenses vão sofrer, vão achar mesmo intolerável viver de algum outro modo, né? Você substituir aí o antigo sistema é um grande problema, né? Se é que o Trump pretende realmente poderá produzir essa mudança, né? Como, por exemplo, destruir a concorrência chinesa sem destruir o próprio Estados Unidos, que depende muito do comércio com a China? Como destruir a concorrência chinesa sem destruir o mundo, né? Podia se perguntar, né? Como progredir e conduzir as pessoas à sua volta sem alimentar o Estado profundo nos Estados Unidos? É possível enfrentar o Estado profundo, o Deep State? Veja, é complicado saber aí como é que funciona de fato o Estado profundo, né? O sistema mundial burocrático financeiro e liberal? Veja, ele foi capaz de se expandir tremendamente e de se nutrir e de concentrar a sua renda e seu capitalismo, né? Graças à emissão infinita de dinheiro através dos bancos centrais também e do arrocho aí da cobrança de dívidas, né? Mas isso chegou ao limite, né? O dinheiro impresso hoje não corresponde mais a benefícios, a produção de benefícios. Ninguém sabe exatamente como resolver isso daí, né? Não há sequer uma linguagem para explicar como é que se pode resolver isso daí. Veja, eles vão ter de sentar, de discutir, de entender, de chegar a um acordo, como se deu antes, né? Se olharmos, o primeiro governo Trump foi altamente inflacionário, ele governou com medidas inflacionárias. Parece que decorreu de sua tentativa de reindustrializar os Estados Unidos, de cima para baixo. veja, se você quer reativar a economia ao bom nível de antes, você tem que arriscar, né? Inclusive, você pode trazer instabilidade a países mais frágeis, né? Você vê o tanto que eles quiseram e querem o petróleo da Venezuela, né? O que nós temos hoje é um sistema de dívidas, que é uma armadilha de dívidas, né? Veja, o Banco Mundial, a ONU, o FMI, eles agem dentro da estratégia de fazer empréstimos impagáveis, né? Em troca de quê? Em troca de quê? A Inglaterra agora, por exemplo, é um país fechado. Quem tomar um empréstimo na Inglaterra sabe que vai ficar endividado, talvez para sempre, né? Agora veja, países inteiros estão exatamente assim, endividados. Espanha, Portugal, em toda parte se vê privatização em larga escala, graças a personagens como Rockefeller, Jorge Soros, BlackRock, né? Vanguard, né? Os próprios países, os próprios governos dizem a seus cidadãos aí, uma propaganda midiática aí, que é um grande negócio privatizar, né? Você veja aqui, por exemplo, em São Paulo, né? O pessoal aí em torno do Tarcísio, né? Por quê? Porque os seus orçamentos estão congelados, estagnados, eles estão presos nessa armadilha da dívida aí com os banqueiros, com os grandes, né? Então nós temos no meio de uma crise sistêmica, planetária, o plano agora é transformar a sociedade, como? Com alta tecnologia de controle, né? Uma tecnologia aí que vai prever todas as esferas da existência humana, o tempo todo, né? Veja, então a vigilância total não é na China, na Rússia, né? Não, é nos Estados Unidos, é aqui, né? Eles mesmos estão dizendo que vão fazer, que vão fazer tudo virtual, né? Os Estados Unidos vão realmente querer esse novo mundo da tecnocracia, e do transumanismo, você vai precisar de ter o controle dos meios de produção, veja, terá de ter leis e cumprir essas leis por meio de suas estruturas políticas, através de um governo nacional e regionalizado. Toma um exemplo do que é um país sem um governo, sem uma estrutura política, por exemplo, a Ucrânia, né? O BlackRock, diz a Zelensky, onde pode e onde ele não pode enterrar os seus mortos. Olha só, você não pode enterrá-lo na minha terra, diz o BlackRock, eu comprei, essa terra é minha. Isso é uma coisa assustadora, distópico, né? O cara está lutando a guerra por uma terra que não é mais dele, né? Olha o caso do Brasil, veja, o Brasil privatizou parte da Eletrobras para um grupo aí chinês. Amanhã, o Brasil vai dar uma deslizada em alguma disputa regional aí, e a China, ou os Estados Unidos, sei lá, vai dizer, se você fizer isso ou não fizer aquilo, eu vou cortar a tua energia elétrica. Bem, isso é uma coisa distópica, assustadora, mas o neoliberalismo é isso, é o maior dos perigos para os povos. Os povos, cada povo tem ou deverá ter sua própria maneira de resolver esse problema das privatizações. Alguns, que já perceberam o perigo, já começaram a reestatizar, sobretudo os setores estratégicos. Veja, a Rússia é um exemplo de um país que, ele não é forte aí do ponto de vista econômico, mas ele tem um grau de soberania que é até difícil de entender. Veja, você não vai ter essa soberania russa se você não tiver uma ideologia muito clara e muito constante e permanente. Você tem que ser capaz de adaptar a tua ideologia, capaz de se adaptar, inclusive, mas mantendo essa essência ideológica que a Rússia tem. O Brasil não tem. Talvez o Brasil, justamente a ideologia do Brasil, é a ausência de uma ideologia. É uma bagunça, é uma miscelânea, é o samba do crioulo doido. Então aí você analisa a Rússia, um país que sofreu 30 mil sanções e só faz crescer e ficar mais forte, mais unido, mais coeso. Veja, muitos países do mundo estão à beira de um colapso ou vão permanecer talvez na enxada. Talvez a metade dos países vai permanecer com a enxada na mão. A Rússia não, ela se fortalece na adversidade. Ela não funciona de uma maneira normal. Por exemplo, vamos ver, se você compara a pobreza na Rússia, você vai encontrar o mesmo índice de pobreza que os Estados Unidos têm, 11%, 12%. A classe média russa, no entanto, ela cresce mais do que a classe média dos Estados Unidos. A classe média dos Estados Unidos, embora ela seja grande, forte, próspera, ela está gradualmente diminuindo de tamanho, de força e de riqueza. O cara tem cinco caros, ele vai ter que vender um. Ele vai ter que vender uma moto. O cara tem quatro motos, ele vai ter que vender uma ou duas. Ele vai ter que vender um barco. É assim. Então, se você comparar a Rússia com os Estados Unidos, a Rússia tem mais perspectivas de futuro do que os Estados Unidos, que é muito mais rico, muito mais populoso. A perspectiva de queda do padrão de vida de boa parte do mundo ocidental parece muito relacionada às eleições dos Estados Unidos. Mas é claro que tem muito isso de propaganda, de marketing, de mídia, de soft power, de supervalorização dos Estados Unidos, de autoemulação. Ora, nem o Donald Trump, nem ninguém sabe exatamente como que o mundo vai sair da armadilha do globalismo liberal e privatizante. Só quem está saindo disso ou quem tem uma ideologia para sair disso são os BRICS. Os Estados Unidos sabem que eles têm que sair disso também, mas eles se colocam como um inimigo dos BRICS. Então você tem essas enormes diferenças entre os dois extremos dentro do país que podem se tornar inconciliáveis. E é claro que os banqueiros vão saber fomentar essas diferenças dentro dos Estados Unidos. Veja, o grande jogador do jogo da geopolítica é aquele que te move sem que você saiba que você está sendo movido. Os assistentes daqueles cujos nomes e imagens aparecem jogando o jogo frequentemente são mais poderosos do que os seus chefes. Pessoal, acho que o vídeo ficou até longo demais. Ainda tem uma parte dedicada a perguntas e respostas. Veja, algumas perguntas e respostas. Vamos em frente, já ficou longo mesmo. Vocês podem assistir metade e depois assiste mais metade. Mas não deixa de assistir o vídeo. Veja, uma pergunta. A Rússia tem independência econômica? Pessoal, o diretor do Banco Central da Rússia é um agente do FMI. É possível ser independente assim? Você precisa ter um poder político imenso para influenciar o poder, a autonomia do Banco Central da própria Rússia. E o Brasil? Veja, o Brasil é menos independente ainda. Porque o Brasil não tem aquela força política que o Putin tem. O presidente do Banco Central do Brasil obedece as famílias bancárias, globalistas, liberais e privatistas. Exatamente as mesmas famílias por trás do FMI. Segunda pergunta. O Trump vai aderir ao Bitcoin? Com certeza. A Europa vai se tornar um continente vigiado? Perguntou um internauta. Todos se tornarão vigiados o tempo todo. Nós já somos. Pelos nossos próprios celulares. Outra pergunta. A comida vai ser substituída ou manipulada? Isso depende do país e da agricultura. No caso do Brasil, a tendência é que nós vamos continuar tendo tudo que nós já temos e muito mais. O Brasil tem um potencial agrícola ilimitado. Nós teremos mais produtos, mais marcas, inclusive marcas nacionais. Vai haver muito mais coisas congeladas, muito mais novos tipos de proteínas. Veja, não estou falando de inseto. e alimentos vitaminados. Eu acho que nós não vamos aderir a essa coisa de inseto. Veja, países que fazem três ou quatro colheitas por ano têm um imenso potencial de criar novas marcas e produtos, agregar valor à matéria-prima e por aí vai. Pode falar sobre remédios? Veja, as farmácias hoje têm mais suplementos, vitaminas, alimentos saudáveis, barrinhas, sabonetes que não ressecam as mãos, cremes dentais sem açúcar, remédios que você não precisa de atestado médico. A medicina de precisão vai se tornar uma coisa quase banal. Os diagnósticos médicos serão possíveis sem sair de casa. No nível de você fazer exame de sangue, urina, fezes, pressão, diabetes, alergia, tudo feito em casa, com um celular e um scanner. Aliás, na China já existem banheiros inteligentes. O banheiro faz o exame de urina para você e você já tira ali o ticket com os valores. Claro que tudo isso, toda essa informação vai ficar nas nuvens da internet e vai poder ser acessada por qualquer um que tenha a capacidade de acessar, incluindo o próprio usuário, é claro. E sobre carros elétricos, os Estados Unidos querem que metade dos carros do mundo sejam elétricos até 2030. ele vai precisar de muito protecionismo porque o chinês já ganhou nesse mercado. Vai precisar de muito lítio. Veja, ele está louco com a Bolívia. Eu já fiz um vídeo sobre o trângulo do lítio. Muitas coisas que normalmente nós compramos nos mercados vão ser feitas em casa com uma impressora 3D no futuro. Por exemplo, tijolo, telha, prato, louça, talher, inclusive com desenhos você quer ter uma louça chinesa da dinastia Ming pintadinha, linda, maravilhosa, você programa lá no 3D e ele faz para você. Você escolhe a imagem e ele faz. Você vai poder fazer ferramentas, peças, todo tipo de parafuso. Você vai poder projetar seus próprios parafusos ou mesmo fazer roupas, calçados, fios. E sobrevivencialismo? Fale sobre sobrevivencialismo. O interessante sobre sobrevivencialismo é que conforme as pessoas forem ficando mais dependentes da tecnologia, já são tremendamente, nós já somos quase totalmente dependentes da tecnologia ou totalmente, veja, quanto mais a gente fica dependente da tecnologia, mais interessante fica o sobrevivencialismo. Poderia falar sobre o Vietnã? Veja, é um país lindo, sempre teve uma cultura antiga e tradicional, é um país amigo da Rússia. Então você tem muitas empresas americanas por lá. Então veja só, é um governo pró-Rússia com muitas empresas americanas por lá e sui gêneres. E a Rússia? Bom, a Rússia tem muito a fazer. De certa forma, a Rússia deixou uma ideologia fanaticamente antirrussa crescer lá na Ucrânia. A Rússia fez na Geórgia, ela fez bem lá na Geórgia, na Armênia, na Crimeia, na Xichênia, mas na Ucrânia, nos Bálticos, ganham inimigos. Fale sobre a Rússia e a China. Veja, é uma amizade de interesse, não são exatamente amigos, eles não têm grandes afinidades, apesar da propaganda. A China está comprando bilhões de dólares das ex-repúblicas soviéticas. Isso pode se tornar complicado mais à frente. Veja, o Xi Jinping tem uma estrutura financeira liberal dentro da China e chegou ao limite. Ele não vai poder ficar prendendo o bilionário que extrapola, ou vai, não sabemos ainda. hoje ele tem que controlar a economia sem controlar demais. E tem que fortalecer mais do que nunca o mercado interno, ao mesmo tempo que ele consolida seus muitos e excepcionais avanços no cinturão e rota da seda. Veja, a China poderia ser o melhor parceiro do mundo para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm aquele problema de ego, no nível paranoico. O chinês sabe esperar. Ele sabe que a América acabará se submetendo a um novo mundo de comércio e de blocos regionais negociando, deixa eu só arrumar o celular aqui, em suas próprias moedas e resolvendo bem ou mal os seus negócios. Pessoal, vamos chegando aqui ao final. Para terminar, veja, falar aí também essa questão que a China tem grandes especialistas, tem os melhores africanistas, a Rússia tem os melhores sinólogos do mundo, os britânicos sempre tiveram os melhores arabistas do mundo. Veja, essa capacidade de diálogo e de entender a outra cultura é fundamental. Agora, a América está perdendo muito nisso daí. A sinologia está perdida na América e até na Europa. Veja, porque todo mundo precisa aprender inglês, francês, alemão, italiano e não é mais capaz de conhecer outras culturas, inclusive culturas milenares. Bom, já está um pouco longo o nosso vídeo, hein? Vocês viram que é um vídeo denso, interessante. Esse texto ainda não está no blog, eu trabalhei nesse texto ontem à noite. Eu acho que é um texto bastante elucidativo, que ele também lança várias dúvidas, ele deixa várias questões. Aliás, eu sempre digo, a melhor análise não é a que resolve todos os problemas, mas é a que faz as perguntas certas. Então, eu acho que essa é uma análise mais ou menos desse tipo. Tentamos lançar alguma luz sobre o trumpismo, sobre o que pode se esperar dessa eleição nos Estados Unidos. O grande embate, então, hoje, é entre uma política regionalista que poderia ser liderada, inclusive, pelos Estados Unidos, muito embora os BRICS já deram o exemplo do que eles estão fazendo. eu não acredito que os BRICS querem se tornar um novo globalismo, como muitas pessoas dizem aí. Justamente que eles buscam a autonomia de blocos, a regionalização. Bom, então, pessoal, vamos vendo aí para onde vai este mundo e vamos em frente. Aqui o nosso canal, não esquece de dar um like no vídeo, torne-se seguidor do canal ou traga um seguidor para o canal ou torne-se mesmo membro do canal. Nós precisamos de vocês para continuar fazendo esses vídeos. São feitos aí totalmente na raça. As fontes todas, estou sempre mencionando as nossas fontes. Uma parte dessa fonte de hoje aqui foi novamente do Daniel Stuhlen, entrevistas, livros. Eu também sou um leitor do Alfredo Jalife, de outros geopolíticos, sigo aí os americanos também, o Scott Ritter, o Douglas McGregor, o Mersheimer, o Kruke e também os brasileiros também, o Pepe Escobar e outros. Pessoal, muito obrigado a todos. Vamos em frente com o nosso canal aqui de mídia alternativa, de mídia independente, de livre expressão e de livre comunicação. Esse é o nosso vídeo de domingo, acredito que foi o vídeo mais longo aqui do mês e o canal está crescendo devagar e sempre. façam seus comentários, os comentários são excelentes e torne-se também divulgue o vídeo nas suas redes aí também, eu peço. Obrigado a todos aí se quiser ajudar o canal, a maneira direta de fazer, fazer um pix aí de um real, dois reais, cinco reais, cinco mil dólares, como vocês quiserem e puderem. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.